Olá para quem está assistindo. De volta aqui. Já estou com a Kuri. Estamos na base da Brotherhood. Vamos entregar a missão e começar as missões do Dancer já, porque agora vai vir com a parte da traição. Liberty Prime já está montado. Oi, fala comigo. Está marcando aqui a conversa que vai ser com ela, mas mentira, vai ser com ela aqui. Viu? A equipe precisa de um técnico para fazer isso aqui. Liberty Prime, volta na linha. Ué, cadê a Kuri? Diagnóstico, aceitado. Ah, está aqui. Voice Module, na linha. Audio Funcionalidade, inicializado. Olha o gerente doador da Valkyrie. Designation. Liberty Prime, Mark 2. Mission. Liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets. Any and all red Chinese invaders. I'm going to run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime. Full system analysis. All systems nominal. Weapons hot. Warning. Nuclear weapon. Payload depleted. Reload required. Warning. Power core off-line. Power core off-line. Power core off-line. Running on external power only. Power only. Power restart. Recommended. Ability to repel red Chinese invaders. Compromised. I've got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. With him on our side, I don't see how the Institute even stands a chance. I couldn't agree with you more. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your power armor. This wasn't necessary, Ingram. Come on. You earned the damn thing. Besides, Liberty Prime isn't about to run out and get you a gift. Anyway, that's enough of that. You better hightail it up to the Pridwen. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Fica perto de mim, Kuro. Os NPCs têm uma tendência em caída aqui de cima. Kuro, subiu? Cadê a Kuro, hein? Aí, subiu. Quando eu cheguei aqui, eu vou... Se você ficar muito tempo parado ali na frente, aí naquela tela teleportar, você pode pro seu lado escorrega e cai. Já aconteceu algumas vezes comigo com... Como é que eu lembro do NPC agora? O que fica lá em... Ai, cadê a nome da cidade? Kingwood Neighbor. Sem ser o Hugo, o outro. Sem ser o prefeito, o mercenário. Nossa, perdi as contas. Enquanto no meu outro server ele ficava caindo aqui de cima. Como solicitado. Tem alguma coisa que você deseja me dizer, Knight? Não em todo lugar. Eu não tenho nada a esconder. Eu acho que isso é muito difícil acreditar. Proctor Quinlan completou a decrição da data que você recebeu do Instituto. A parte dos seus conhecimentos incluiu uma lista de cintos que foram perdidos ou escaparam do seu lugar. Depois de analisarmos da informação, nós descobrimos algo. Precindível. Paladin Dance é um perfilante para um dos cintos naquela lista. Isso é impossível. Eu não tenho medo. A evidência é muito perigosa. A data que você trouxe incluiu uma recorda de cada um DNA de cada um. Nós mantemos a mesma informação na fileira para todos os nossos soldados. O DNA de Paladin Dance é um perfilante para um cintos que eles chamam de M-7-9-7. Para fazer as coisas mais difíceis, ele foi capaz. Desseguiu sem uma traça. Sua absenção subterna simplesmente reenforça a nossa conclusão. Que M-7-9-7 e Paladin Dance são uma e a mesma. Eu acho difícil acreditar que ele nunca confiou em você. E depois te disse em secreção. Você tem que acreditar. Ele nunca me disse que ele era um cinto. Aparentemente, eu me julgou. O que significa que eu decidi que você levou em sua palavra. Mas isso não se desculpe de sua responsabilidade. Dance é um sin. Ele representa tudo o que nós amamos. Uma monstrosidade de tecnologia. Sua missão na comunidade é clara. O Instituto e seus criatórios precisam ser destruídos. Para preservar nosso futuro. O que deixa eu enfrentar o mais difícil ordem que eu já tive. Eu pedi-me-me-se de você. Eu pedi-me-me-se de você. Eu pedi-me-se de você. E executar ele. Uma das nossas próprias. Encontre Procter rapidamente. Ele está analisando os dados e deve ser capaz de te dar um ponto de início. E, Knight... Há uma promoção para você escrever sobre os resultados dessas ordens. Então, não me decepcionem. Você está desmissado. E, segunda coisa, deixa eu já equipar um outro item. Ah, em off eu fui e troquei meu extra de resistência para força. Para ele levantar uns pesos. Para facilitar a minha vida. E agora se eu olhar minha capacidade de carga... Deixa eu mostrar aqui minha capacidade de carga. Do vento 55 aqui. Então, estou bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou pôrindo sobre os dados de responsabilidade de Dança. E, infelizmente, não encontrei nenhuma informação concreta. Como você está bem conhecido, Dança tem conhecimento intimo do Comunista. E eu tenho medo que ele poderia estar procurando refúgio em qualquer lugar. Eu acho que a nossa melhor abordagem seria identificar todos os lugares que ele já visitou. E eliminá-los como possibilidades, um por um. Talvez você possa se sentir confortável. Isso pode levar muito pouco... O que diabos é essa coisa sobre Dança sendo um simpão? Eu acho que a sua avaliação foi referência a alguma dúvida sobre a identidade de Dança. Eu posso te garantirá-los que meus encontros são bastante acrílicos, Scribe. Então ele levanta Dança e depois você põe ele abaixo. É isso? Como você ouviu sobre isso? Não há segredos na Brasília. Maxon fez claro que nós vamos localizar o Paladin Dança, e se encontrarmos ele, reportar o seu local para você. Isso só significa que você foi enviado para procurar ele abaixo. Orders são orders. Orders são orders? Isso é tudo que você tem que dizer? Eu não acredito que depois de tudo que o Paladin Dança fez para você, você só vai... virar o seu lado para ele assim. Existe, obviamente, um erro. E nós precisamos chegar no fundo. Scribe Palin! Você está abordando um agressivo semelhante, e você vai mostrará-lo o respeito que ele tem? Ou seja, me ajuda, eu vou deixar você levá-lo no cargo. Agora, se você estiver aqui com informações que pode nos ajudá-lo, eu sugiro que você voltá-lo para a polícia imediatamente. Claro. Desculpa, Proctor. Eu acredito que eu tenho alguma informação que é relevante à busca. Muito bem, então. Você gostaria de nos ensinar? Ou temos que esperar até que você decidir nos agradecer com o seu conhecimento? Knight, se você me acompanhasse ao deque de voo, eu gostaria de mostrar a informação que eu compilhei em primeiro lugar. Eu coloquei os dados no computador do Vertebergre. A mudança do coração, Haylen? Só seguindo as ordens, senhor. Proceda, Knight. Eu vou continuar fazendo minha pesquisa aqui. Se você me segue, senhor. Vamos lá. Aqui você tenta não ser grossos com ela. Vamos, filho. Quero ver se subo logo com a Curry pra poder trocar o corpo dela com uma corporadora de sintética. Vamos, Hill. Tem que encolar isso aí? Vem, Cury Ah, quantos, Tony, que eu não peguei? Tá bom Vem, Cury Eu não me importo o que o relatório de Quinlan diz, eu não me importo se ele é uma máquina ou não, ele ainda é Dança Por que você me diz tudo isso? Porque alguém tem que antes de você passar e passar a ordem de Maxon sem pensar sobre o que você está fazendo Dança é a pessoa que eu conheço mais selfless que eu conheço Eu assisti ele risco sua própria vida baseada em nada mais do que o princípio É isso que eu estou perguntando para você Não só como um membro da Brasília, mas como um ser humano Dê-lo uma chance Deixe ele contar a sua parte da história Se você não se convence do que ele diz Ou de alguma forma ele se tornou realmente perdido Para nós Você faz o que você tem que fazer Não é a compaixão uma virtude Não é a compaixão? Tudo bem, eu vou ouvir ele É tudo o que eu pedi Eu só tenho que acreditar que quando o tempo vem Você vai fazer o certo Antes da Brasília apareceu Antes da Brasília apareceu Dança me deixou identificar um ponto de descanso Se nós perdemos a estaciona de policiais Foi a ouvir post-Bravo Um antigo pre-war U.S. militares Na fronte da nordeste da comunidade É isolado E nós somos os únicos que conhecemos sobre isso Então Tem uma boa chance que ele está indo Só se cuidar Não tem certeza Qual estado de mente ele está agora Ou se ele confia em nós Ou se ele confia em todos nós Mas... Ok Ok Eu tenho muito tempo Eu passei muito tempo Gatando informações em nosso viajamento E minha self-diagnostica Chegou uma conclusão Não é uma falta de dados Ou uma falta de colaboração Que stifle meu progresso científico O inescapável verdade é que Você nunca foi um ótimo cientista de robôs Eu tenho certeza que Sua pesquisa não é tão ruim Você diz isso Mas se alguma coisa não muda Minha esforça será Mere estagação Os maiores mentiros científicos Os maiores científicos Os Einstein e os Curios Minha esforça Têm algo além de As habilidades de análise de dados Eles têm uma esperança Essa inspiração ilusiva É algo que eu devo possuir Se há uma forma que você pode fazer isso Você deve Em fato Eu devo Se eu avançar a minha compreensão De medicina Neste mundo estranho Eu devo Encontrar em uma grande aventura Eu devo Estar humana Ou seja perto do que eu posso Eu devo encontrar uma forma Para downloadar tudo que eu estou Em um cérebro humano Eu estou capaz de ajudar, Curi E você me salvou mais uma vez Se você encontrar alguém Um pesquisador de cérebro Um programador de inteligência artificial Ou alguém que é um experto Em questões da cabeça Por favor, me traz para eles O mesmo Karma Na mesma base Por exemplo A Kate Já não é tão fácil Quanto os outros Porque a Kate Não tem um Karma Positivo Mas a Curi Tem Karma Positivo Então todo mundo tem Karma Positivo É fácil de upar Você deixar todos eles na mesma base De forma que você vai conversando com um Ajudando um Ajuda um Ajuda um Ajuda um Ajuda um Então isso faz uma mudança de planos Vamos lá Onde eu tenho que ir É aqui Ou seja Eu vou pegar um holicóptero para cá Para a Medtech Ou para o pato de treinamento da guarda Mais para o que eu pegar para a Cross Coltron E subir para lá Quando eu for fazer Mas Prioridades Eu estava querendo liberar isso Então meu foco principal era fazer isso O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui No próximo vídeo eu já começo Na Lá em Good Neighbor com a Doutora Mari Só para mostrar o que acontece com ela Depois eu faço um corte e volto com ela já como pessoa Então vamos lá Valeu Falou e até a próxima Fui Tchau 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 Tchau